Desde que o Wesker chegou, eu vejo muita gente reclamando que os geradores estão voando como água, o que eu não pensei que eu vi em muito tempo, já que o tempo total dos geradores foi aumentado e muitos quilos estão utilizando o build para counterar o Jane Rush. Então o que foi que aconteceu com esse patch do Wesker que fez os geradores começarem a voar? Bem, eu já sabia que isso ia acontecer quando lançassem a Rebecca, mas disseram que eu estava exagerando, que uma perk sozinha não ia fazer tanta diferença assim. Pois é, eu estou falando de uma perk chamada Hiperfoco. Ela é uma vantagem da Rebecca que te dá um bônus por cada skill check ótima que você acerta. Para cada teste de perícia ótimo, você ganha mais chance de ter uma outra skill check, aumenta a velocidade do ponteiro e dá bônus de progressão no gerador. No começo do mês passado, foi lançado um vídeo mostrando um gerador feito em 43 segundos sozinho. Para quem não sabe, boys and girls, fazer um gerador padrão, ele demora normalmente 90 segundos para ser feito sozinho. Mas a sinergia entre a caixa de ferramentas, a perk nova da Rebecca e Tokaya estão removendo 47 segundos de um gerador. Só que isso era na PTB. Não se preocupem, pois fica pior. Eu achei um vídeo de um cara utilizando uma caixinha mais potente ainda e ele estava com Streetwise, Tokaya e Hiperfoco. Mas o interessante é que ele conseguiu terminar um gerador de 90 segundos sozinho em apenas 36 segundos. Está explicado porque os geradores estão terminando em uma velocidade imensa. Imagina aí quatro caras com essa build contra um killer sem pressão de mapa. Coitado. Mas o que está fazendo essa build ser tão roubada? Eu diria que é a culpa da mudança feita no patch 4.2.0, onde eles aumentaram a chance de uma toolbox ter uma skill check para cerca de 50% a mais. Então utilizar uma build de toolbox com cargas e Streetwise combina bem até demais com Hiperfoco e Tokaya, que te perdoa pelos seus erros nos ótimos. Como já foi dito pelo Scott Jandy, uma boa forma de corrigir isso é mudando esse valor padrão de aumentar o número de skill checks utilizando essas caixinhas. Ou eu iria sugerir para que esse efeito fosse desativado quando o sobrevivente estivesse utilizando Hiperfoco e Tokaya. Pois é a sinergia entre as três coisas que é o problema. Até porque se o sobrevivente acertar seis skill checks ótimas em alta velocidade, ele merece o bônus. Mas como Tokaya permite que ele erre quatro vezes e ainda conte como se ele tivesse conseguido acertar quatro ótimos, isso é um pouco roubado demais. Nada mais justo que um ajuste nessa mecânica de skill checks. E você, o que você acha? Você está gostando de Ruxagem, né seu safado? Obrigado por ligar todas as notificações, pois assim você não vai perder nenhum vídeo. Aproveita e clica no que está na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.